Está ao vivo em frente à prefeitura. Gabriela, o que está acontecendo com as empresas e a justiça em Marília? O povo não é dobro! 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 A gente vê como a gente conseguiu aí as informações, né? A gente viu em Marília o que está acontecendo em relação ao transporte coletivo, o principal medo.